Música Meu nome é Cláudia Nakano, sou advogada na área da saúde e hoje falarei sobre tratamentos para engravidar, são direitos da mulher garantidos por lei e eles são respeitados? As mulheres têm direitos fundamentais, como por exemplo, direito à saúde, direito à vida, direito à igualdade, direito à publicidade, à privacidade, direito de escolher com quem quer morar, se quer casar, com quem casar, se quer ter ou não ter filhos e quando tê-los. A mulher, ela tem o direito de realizar o seu planejamento familiar da forma que quiser e muitas vezes nós percebemos que esses direitos, eles não são respeitados. O planejamento familiar consiste em ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos ou evitar, prevenir a gravidez indesejada. A Organização Mundial da Saúde percebeu que cerca de 120 milhões de mulheres, elas tinham a intenção de evitar a gravidez. Sendo assim, o governo brasileiro criou uma lei, a lei 9.263, que ela foi criada em 1996, com o objetivo de orientar, conscientizar a mulher, o homem, o casal, acerca do planejamento familiar. Nós falamos anteriormente que a mulher, ela pode escolher com quem morar, com quem casar, de que forma realizar este casamento, se ela quiser, se ela quer ter filhos, se ela não quer ter filhos. Esta proteção, ela já traz da Constituição Federal. Então, nós temos duas leis importantes. A gente tem a lei da Constituição Federal e também a lei do planejamento familiar que garante a esta mulher a escolha de que forma realizará daqui para frente o seu planejamento em relação à sua família. O governo brasileiro tem alguns programas que ajudam a mulher, ajudam o homem a realizar esse planejamento familiar. Como, por exemplo, uma gravidez indesejada, muitas vezes ela pode ser evitada por anticoncepcionais ou mesmo preservativos que são fornecidos pelo governo. Então, o governo tem campanhas, por exemplo, educativas, que orientam as pessoas em relação a toda a questão sexual e também a questão reprodutiva. E com isso, a população, ela é orientada acerca deste planejamento, como será feito este planejamento familiar. A gente tem duas formas de planejamento familiar. Nós temos por meio da chegada dos filhos e nós temos também em relação à prevenção da gravidez. Em relação à chegada dos filhos, pode ser pelo método natural ou por meio da inseminação artificial ou da fertilização in vitro. E a prevenção da gravidez, ela pode ocorrer por meio dos contraceptivos ou por métodos hormonais. E quando falamos do planejamento familiar, são ações públicas e privadas que devem ser realizadas para orientar toda a população. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício deste direito. e é vedado a qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Então, nós temos, além da Constituição Federal, além da lei do planejamento familiar, nós temos também o artigo 1565, no parágrafo segundo do Código Civil, que garante também o respeito ao planejamento familiar, o artigo 5º da lei 9.263, de 96, que é a lei do planejamento familiar, também reforça esse entendimento no sentido de dar condições e informações para as pessoas, para que elas tenham o livre exercício, a livre escolha, acerca do seu planejamento. Então, o planejamento familiar, ele envolve diversos aspectos, várias questões importantes, relevantes no dia a dia e, principalmente, o planejamento familiar está presente nas relações de bioética. A bioética, ela é um ramo da ética que se preocupa em nortear os princípios acerca da saúde, do direito à saúde. Então, nós temos vários ramos da bioética que nós podemos elencar. Nós temos a eutanásia, nós temos a distanásia, a ortotanásia, o testamento vital, que são as diretrizes antecipadas de vontade, a transfusão de sangue. Nós temos a reprodução assistida, que é justamente o que nós estamos falando sobre a inseminação artificial, a fertilização in vitro. Nós temos a questão do aborto, os embriões congelados, os contraceptivos, entre outros assuntos. E, muitas vezes, esses assuntos estão ligados, os assuntos da bioética estão ligados ao planejamento familiar. Por exemplo, as questões do aborto. Nós temos, hoje, três formas de aborto que podem ser realizados. Porque o aborto no Brasil é considerado um crime. Mas nós temos três situações que podem dar o direito à gestante a realizar o aborto. O primeiro caso é quando a gestante, ela corre algum risco e ela precisa realizar o aborto, que é o aborto necessário. O segundo caso é quando esse aborto é derivado de uma gravidez. A gestante, por exemplo, sofreu um estupro. E, com isto, ela pode realizar, ela tem o direito de realizar o aborto, se assim ela desejar. E o terceiro caso serve para os fetos anencefalos. Em 2012, o STF legalizou o aborto de feto anencefalo. Então, as gestantes que estão passando por esta situação, elas têm a faculdade, elas têm a escolha de realizar ou não o aborto. E, com isto, muitas vezes, ela encerra aquele ciclo da gravidez, encerrando aquela etapa e formando o seu planejamento familiar. Então, nós temos também, além da questão do aborto, a reprodução assistida, que nós falamos anteriormente a respeito de dois casos, que é a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então, as mulheres, elas podem realizar, se elas não conseguirem engravidar por meio natural, da inseminação artificial e a fertilização in vitro, que vai envolver outros aspectos da bioética, principalmente relacionado, muitas vezes, por exemplo, a questões de embriões congelados. Nós temos os casos de contraceptivos. Os contraceptivos que vão evitar a gravidez e que também estão de acordo com a lei do planejamento familiar, estão de acordo também com a Constituição Federal e com o artigo que nós citamos do Código Civil. Então, as mulheres que não querem, que não desejam ter uma gravidez, elas podem evitar por meio de contraceptivos. A nossa Constituição Federal, no artigo 196, determina que a saúde é direito e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, o que determina a Constituição Federal? Todos nós temos direito à saúde. Todas as pessoas que precisam receber um medicamento ou realizar um tratamento devem receber por meio do Estado e muitas vezes é um ato extensivo. Então, para quem tem plano de saúde, também pode receber aquele tratamento por meio do seu plano de saúde, desde que esteja em dia com as mensalidades, desde que não esteja cumprindo, por exemplo, um prazo de carência. Mas o dever à saúde é um dever do Estado. e a reprodução assistida, o planejamento familiar também tem essa proteção legal. A Lei 9656 de 98 é a lei que regulamenta os planos de saúde. Antes de 1998, a gente não tinha uma lei específica que falava sobre os planos de saúde. Então, muitas vezes, a gente tinha contratos realizados pelas operadoras de saúde e os consumidores, eles não podiam questionar a respeito das cláusulas. Hoje não. Hoje nós temos a Lei 9656 de 98, a gente tem a Constituição Federal, a gente tem a lei do planejamento familiar, nós temos o Código de Defesa do Consumidor que protege o consumidor, protege aquela consumidora que quer realizar um tratamento, por exemplo, para ter o seu sonho de ter uma gravidez. O artigo 35 diz que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de planejamento familiar. Então, os planos de saúde, eles devem cobrir o planejamento familiar, o tratamento do planejamento familiar. Nós temos uma lei específica que fala sobre isso, um artigo específico que fala sobre isso, mas muitas vezes o que a gente percebe que não é respeitado, que as mulheres, elas têm que entrar na justiça para requerer que o seu tratamento seja pago pelos planos de saúde. E por que isso? Por que se a gente tem a Constituição Federal que determina o acesso à saúde, se nós temos a Lei 9656 que garante esse tratamento, se a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que protege o consumidor, nós temos a Lei do Planejamento Familiar, o que acontece? Parece que muitas vezes a consumidora não tem o respaldo. Ela tem que entrar na justiça, porque há um conflito, por conta das normas da ANS. As normas da ANS, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela foi criada, mais ou menos em 2001, para que sempre visasse o interesse público, para que protegesse o consumidor, para que regulamentasse, normatizasse todas as questões relacionadas aos planos de saúde. Então, por um lado a gente tem um consumidor, do outro lado a gente tem um plano de saúde. A ANS deveria fiscalizar, deveria proteger o consumidor. E muitas vezes a ANS, ela deixa o consumidor desamparado. E este consumidor tem que recorrer à justiça para garantir os seus direitos. Este é um caso muito claro, que não protege a consumidora, que quer realizar um tratamento médico relacionado à reprodução assistida. Então, por exemplo, a gente tem os procedimentos de concepção, tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde? Os procedimentos para diagnóstico e tratamento da infertilidade, tanto masculina quanto feminina, tem cobertura obrigatória, desde que listados no hall de procedimentos e eventos em saúde, na segmentação contratada. Ou seja, a ANS, ela tem um hall de coberturas, de procedimentos mínimos obrigatórios, que são revistos a cada dois anos, a cada três anos, dependendo de como a ANS faz essa verificação. E, muitas vezes, o que a gente percebe, que a fertilização in vitro, a inseminação artificial, ela não está inserida, esses procedimentos de reprodução assistida, não estão inseridos no hall de procedimentos mínimos obrigatórios. normas da ANS, os planos de saúde não são obrigados a oferecer cobertura ao processo de fertilização in vitro, inseminação artificial, pois esse consta nas exclusões permitidas pela lei 9656, de 1998. Então, a norma da ANS, no hall de procedimentos mínimos obrigatórios, a ANS, ela exclui a reprodução assistida, mas, nós não verificamos, lá atrás, que a gente tem, no artigo 35 da lei 9656, de 1998, que é a lei que regulamenta os planos de saúde, que é obrigada a cobertura dos planos de saúde em relação ao planejamento familiar, a reprodução assistida é um tipo de planejamento familiar. Se a mulher, ela não consegue realizar o seu, a ter a sua gravidez, o seu sonho por meio do método natural, a única maneira que ela pode conseguir é por meio da reprodução assistida. Então, o que nós verificamos aqui é que há um conflito, um conflito da legislação que nós temos, que nós temos o apoio de várias leis juntas e da norma da ANS. E essa norma da ANS, ela prejudica muito a consumidora que precisa, ou o consumidor que precisa realizar um tratamento nesse sentido. E muitas vezes, este consumidor, esta consumidora, precisa recorrer à justiça para garantir o seu direito ao seu tratamento, ou mesmo garantir o seu direito para que realize a reprodução assistida, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre um caso prático e os julgados. Hoje, nós percebemos que os julgados são favoráveis aos consumidores. Aquela consumidora que precisa realizar o seu tratamento médico, ou precisa realizar a reprodução assistida, e tem a sua negativa no plano de saúde. Então, o que acontece na prática? A consumidora, ela pede para o plano de saúde a autorização para que faça o seu tratamento. O plano de saúde ou protela uma resposta, não concedendo uma resposta imediata, ou já nega o seu tratamento imediatamente. Aquela consumidora, a única opção que ela tem é recorrer à justiça por meio de uma tutela de urgência, que muitas vezes nós chamamos de medida liminar, com esta medida liminar, essa consumidora, ela pode realizar o seu tratamento com mais segurança, para que o plano de saúde faça, cubra todo o seu tratamento, para que ela tenha acesso ao seu tratamento. E muitas vezes, os juízos, os desembargadores, eles julgam os casos, eles determinam de acordo com a legislação. E a nossa legislação permite que a consumidora realize a reprodução assistida se ela tiver um plano de saúde ou até mesmo pelo SUS. Hoje, o SUS tem uma fila imensa de mulheres que precisam realizar a reprodução assistida para ter tão sonhada gravidez e que esperam na fila. Então, nós precisamos de alguma forma ter essa inclusão no rol da INS para que a reprodução assistida entre no rol da INS para que essas mulheres sejam beneficiadas, para que essas mulheres possam realizar o seu tratamento. E eu vou citar um caso prático, por exemplo, de uma mulher que tem endometriose. Muitas vezes, a mulher que tem endometriose, ela tem a causa de infertilidade, ela não pode ter filhos. E ela só pode realizar o seu sonho, ela só pode ter a tão sonhada gravidez por meio da reprodução assistida. Então, o plano, ele tem que cobrir esse tratamento. E esta mulher, ela pode recorrer à justiça porque não só a questão do planejamento familiar por ela ter o sonho de ter um filho e poder contar com essa lei do planejamento familiar, mas também em relação ao tratamento médico. Porque muitas vezes, realizando um tratamento médico por meio da reprodução assistida, ela pode ter a cura da sua doença. Então, são duas coisas que podem beneficiá-la. Então, é importante, se a mulher tiver alguma negativa, algum óbvio nesse sentido, que ela recorra à justiça ou que ela recorra à ANS, que ela veja, faça uma denúncia à ANS e para que a ANS tome ciência em relação a esses pedidos e para que tome essa providência de incluir a reprodução assistida no rol de procedimentos mínimos e obrigatórios. porque hoje as decisões são mais favoráveis à paciente que entra na justiça requerendo o seu tratamento médico ou a reprodução assistida para que ela tenha o direito ao seu planejamento familiar ou mesmo ao seu tratamento médico. Obrigada. Espero que todos tenham gostado. Legenda Adriana Zanotto